E aí galera, beleza? Fala, o Seanbackers veio pra vocês e hoje eu vou estar jogando pra vocês um jogo chamado Sanatorium. Esse jogo aqui foi baseado no Slender, no jogo Slender que eu já joguei aqui no canal. E esse jogo basicamente é o Slender, a única diferença é que você está nesse edifício aqui. O mesmo objetivo que você tem no Slender que é de pegar as 8 páginas e eu vou estar jogando pra vocês aqui pra ver como funciona esse jogo. Ver o que eles adicionaram e vamos ver se eu levo alguns sustos pra vocês. O que eu acho que vai acontecer levando em consideração que eu sou uma das pessoas mais medrosas do mundo. E é a primeira vez que eu jogo esse jogo então eu não sei onde está a página nenhuma. Que música agradável. Aquele papo de não olhar pra trás, dá pra ver o armário? Não. E não apagar a tela também. Nossa, dá pra ver o passo do cara, tipo no corredor. Eu não sei se vocês conseguem ouvir, porque algumas vezes vocês conseguem ouvir só minha música E algumas vezes vocês conseguem ouvir só meus passos e é estranho isso. Porcaria aquela. Ah, é um leão. Eu desabilitei o ESC também, acho importante dizer isso. Com nossos pensamentos, nós criamos o nosso mundo. Com nossas pensamentos, nós criamos o nosso mundo. Não olhem para trás, não olhem para trás. Medo, cara. Mas olha, eu vou dizer uma coisa. Banheiros. Eu tenho banheiros. Então, né. No geral. No geral. Até agora. Esse jogo me deu menos... Tá me dando menos medo que o Slender. Slender mesmo. Sabe? O jogo do... Da florestinha satânica. Ele tá me dando menos medo. Talvez porque a lanterna nesse jogo, ela... Seja um... Ilumine um pouco mais. Talvez porque os ambientes são mais iluminados. Eu tomei um susto com a respiração do carinha aqui. Maravilha. Auto controle nota 10. Não olhe para trás. Por que você faria isso? Oh, merda. Out of sight, not out of... Mind. O que é mind? Ah! Not out of sight, not out of mind. Mudou a música, eu tomei um susto, entendeu? Achei que fosse... Que essa máquina fosse Slender. Por isso que eu não tinha conseguido virar. Porra, olha essa música. Eu não sei se vocês estão conseguindo eu ver. É tipo... Caralho! Nossa cara, não sei nem se a câmera tá me pegando ainda. Sei lá, não tô achando que ela tá me focando. A música é tipo assim. Uma tecla de piano meio desafinada, sabe? Tocando e tocando repetidamente. Vou abaixar um pouco, senão eu vou ter um infarto quando ele aparecer. Corre. Pra cá. Eu não sei, eu tô perdido já. Mas eu tô com muito medo, sério. Eu tô com muito, muito medo. Esquece o que é aquele bagulho que eu disse sobre isso aqui. Dá menos medo do que o do... Que o da florestinha. Vocês podem saber quando eu não tô fingindo que eu tô com medo ou quando eu não falo. Quando eu paro de falar é porque eu tô com... Muito medo. Nossa, eu quero pegar mais uma folha. Porque a música não pode ser pior que isso. E pegando mais uma folha a música muda, entende? Leão de novo. Nossa, eu tô com muito medo. Quero achar as outras páginas. Nossa, calma aí. No one survives. Hum, ótimo. Realmente, não podia ficar pior. Por isso eles adicionaram outro tom. Tipo, outra melodia na música. Ao piano. Agora tem o barulho de um... Oi. É, então. Dá muito medo. Gente, eu vou colocar o link pro download desse jogo na descrição do vídeo. Tá, quem quiser baixar ele por algum motivo. Sei lá. Esqueçam que eu falei que esse jogo dá menos medo que o Slender da Floresta. A única coisa que é mais claro é o ambiente. Mas só isso também. Porque... É horrível do mesmo jeito. E... Não se esqueçam do joinha do favorito. De curtir minha página no Facebook. É, dê uma olhada lá. E... Gente, acho que é isso. Obrigado por ter assistido o meu vídeo. Se vocês terem mais vídeos de terror, peçam. Porque eu sei que vocês estão gostando. Se vocês terem vídeos de outras coisas, também peçam. Porque aí eu posso fazer eles. E é isso. Obrigado. E até mais. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.